Atualizou de novo, Cé Paulo Breno Vai, Vinicius e Jorge Olha que eu vou botar na tenta novinha, pega a visão No tempo das mania, vai chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer Eu vou botar na tenta novinha, pega a visão No tempo das mania, vai chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer Olha, primeiro tu rebola, depois que cá no creu Olha, primeiro tu rebola, depois que cá no creu Olha, primeiro tu rebola, depois que cá no creu Olha, primeiro tu rebola Olha que eu vou botar na tenta novinha, pega a visão No tempo das mania, vai chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar Eu sei, senti a pressão Ah, ah, chama E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.